Saudar aqui toda a imprensa presente e em nome do nosso amigo Alain, quero saudar os nobres é disso. Presidente, o vereador José Silveira hoje trouxe para essa casa mais um projeto interessante, onde se dá o nome de uma rua, fazendo referência ao nome de um empresário que se instalou nessa cidade para trazer emprego e renda para a nossa cidade, não é vereador? Então esse é um reconhecimento da Câmara ao empresário. Ao mesmo tempo, presidente, eu fico analisando a fala do gestor de nossa cidade, onde o mesmo foi de uma reunião no Areal, lá na Rua Nova, e fez, nas palavras deles, ele falou que há cerca de 25 a 30 anos, os gestores que passaram por nossa cidade não se atentaram a gerar emprego e renda. Concordo plenamente com o senhor prefeito. Mas eu acho que ele esqueceu que ele já fez parte de três gestões. Uma, como secretário do senhor ex-prefeito Frederico, como vice-prefeito e agora como prefeito, ele também não teve capacidade nenhuma de gerar emprego e renda em nossa cidade. E agora está querendo mais quatro anos. É coisa que não dá para a gente entender, né? O vereador José Silveira, essa semana aí, andando ali pelo Areal, recebendo várias queixas dos populares. Uma das maiores, eu sei que o senhor também está imbuído em resolver, é a questão da... com a senhora Coelba. Fica mais uma vez aqui nosso repúdio contra essa empresa. E o povo do Areal vem sofrendo com a falta de energia. E a Coelba até hoje não resolveu nada. O Maraçu! É só os seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui com o vereador Eric, e que também tem contribuído muito com seu serviço aqui para o município de Amélia Rodrigues. E vamos conversar com ele um pouco, né? Para ele falar quais as experiências adquiridas durante esses quatro anos, que é o primeiro mandato aqui nessa casa. Boa tarde a todos. Durante esses quatro anos, três anos e seis meses que vai se completando, foi um ano, uns três anos de muito aprendizado. A vida pública, a cada dia, um aprendizado novo. E durante esses três anos, eu tive o prazer de conviver aqui com mais dez vereadores. E nesse precioso tempo que a gente esteve aqui, pôde também, com nossa experiência, trazer vários investimentos para a nossa cidade. E aí vamos seguindo forte no mandato. E agora vamos tentar, né? Estou me lançando pré-candidato a prefeito para continuar contribuindo com a nossa cidade. É só, Eric. Na sua, né? Nós sempre ouvimos que você é um excelente vereador, tem trabalhado, tem feito a sua parte. E nós do canal Revista Digital desejamos a você sucesso e você continue com esse trabalho. Porque contribuir com o município onde reside, isso é muito positivo, tanto para você como para o pessoal. Continue assim, firme na sua luta. Com certeza. É muito gratificante para nós que conseguimos aí as emendas através dos deputados, né? Que é uma recompensa do voto que o povo dá de confiança aos deputados. Então, através do nosso mandato, trazemos benefícios e investimentos para a nossa cidade. E é com isso que contamos com toda a população, um reconhecimento para a gente estar aí, né? Na política, tentando trazer mais e mais para a nossa cidade. A política, tentando trazer mais e mais para a nossa cidade. A política, tentando trazer mais e mais para a nossa cidade.